O feitiço virou contra o feiticeiro e Lula se lascou mais uma vez. Kim Kataguiri aciona Ministério da Verdade contra a declaração de Lula. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, é importantíssimo porque essa é uma hora da direita se unir. E nós sabemos que o Kim foi contra o Bolsonaro, obviamente. Se hoje o Lula está no poder, é por causa do Kim Kataguiri, ele ajudou com isso. Claramente que é uma estratégia política você ter um adversário mais fraco para que você possa derrotá-lo. Se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições, o Kataguiri continuaria totalmente irrelevante. As coisas que ele estaria falando, ninguém estaria dando ouvidos. Mas agora, como Lula é presidente, o que acontece? Toda relevância volta a existir para o Kim. Porque o que ele está fazendo aqui é bom e nós temos que apoiar. Como que nós estivéssemos em uma sinuca de bico. Nós não temos outra opção se não apoiar o Kim Kataguiri, se não apoiar muitas vezes os globalistas, porque eles estão lutando contra os comunistas. Então a gente precisa apoiá-lo, não é? Não existe outra opção, infelizmente estamos em uma sinuca de bico. Então vamos entender aqui alguma coisa sobre isso aqui, isso que é importante. Então lá, Kim Kataguiri, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá força para a gente aí, porque nós passamos mensagens de tudo que acontece agora, a gente passa para você. Então vamos lá, Kim Kataguiri aciona o Ministério da Verdade contra a declaração de Lula. Olha isso aqui. Um dos principais líderes do MBL, o deputado federal Kim Kataguiri, da União Brasil, quer utilizar o órgão contra a informação criado pelo governo Lula contra o próprio presidente da República. Cara, jogada sensacional. O que nós precisamos é mais deputados fazer o mesmo. Já que o Lula criou algo que todos nós somos contra, mas é um fato de que é criado, foi criado, então não tem como chorar pelo leite derramado, vamos usar as armas deles contra eles. Vamos pegar as armas criadas por ele e usar contra eles. Por exemplo, o Alexandre de Moraes usou armas criadas pelo presidente Bolsonaro contra as pessoas que manifestaram no dia 8. A lei sancionada pelo Bolsonaro, apoiada pelo Bolsonaro, foi usada contra as pessoas de direita que fizeram aquele negócio no dia 8. Então a gente tem que entender isso, nós temos que aprender com a esquerda. A esquerda vem lutando, vem no Estado, no poder, por muitos anos. Então a gente precisa aprender com eles e usar as armas que eles sempre usaram. O Lula saiu hoje dizendo que a gente tem que parar de judicializar a política. Mas peraí, você fez isso durante quatro anos e agora que é nossa vez você quer parar? Entendeu? Não, 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 nós aprendemos. Vocês nos ensinou como é que funciona no Brasil. É você ir todos os dias para a justiça contra o que os presidentes, deputados, etc. estão criando. Então, por exemplo, ele criou o Ministério da Verdade e nós iremos usá-lo. Porque hoje quem é o presidente é o Lula. Então toda mentira que o Lula fizer a gente vai colocar no Ministério da Verdade para criar o que nós queremos ver o que vai acontecer. Porque eles vão ter que julgar. E uma vez julgando, vamos criar precedentes. Peraí, o Lula mentiu. O Lula disse que foi um golpe. Todos nós sabemos que não foi. Então vamos ver agora o que acontece quando o Lula mente. E não somente isso. Já que o Kim Kataguiri já botou essa no Ministério da Verdade, então que o Gustavo Gay entre com a fala do ET, que diz que são 120 milhões de pessoas passando fome, que o outro pode entrar também a fala do Lula, dizendo que não existe risco e investimento com os países como a Argentina. Quer dizer, todas essas mentiras que estão sendo faladas, vamos entrar no Ministério da Verdade e vamos usar as armas deles. Então está aqui. Quero utilizar o órgão contra a desinformação criada pelo governo Lula contra o próprio presidente da República. O parlamentar protocolou uma representação à Advocacia-Geral da União alegando que Lula propaga fake news ao afirmar que o impeachment da Dilma Roosevelt foi um golpe. Percebe-se, então, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está deliberadamente propagando desinformação a respeito de um fato histórico e do funcionamento das instituições democráticas brasileiras, dizem Kataguiri, a Braid e a representação. A Braidó, desculpa, né? Kim pede que a fala de Lula seja analisada, Lela, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, o órgão criado pela AGU na gestão de Lula com o objetivo de combater a desinformação. O crítico da medida, Kataguiri chama o órgão de Ministério da Verdade, em referência ao órgão de censura fictício criada pelo criador George Orwell no clássico livro de 1984. Será um teste crucial para o Ministério da Verdade. Veremos se a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia realmente cumprirá sua função de combater as notícias falsas ou será apenas utilizada como um mecanismo para perseguir adversários políticos. É importante observar como essa instituição irá lidar com essa representação para avaliarmos seu compromisso real com a verdade e a defesa da democracia, afirma Kataguiri. Cara, sensacional. Temos que aplaudir. São essas coisas que nós temos que entender. Sei que você não gosta do Kataguiri, sei que ele traiu a nossa confiança, sei que ele quis que o Bolsonaro fosse tirado da competição, sei de tudo isso. Mas nesse momento nós temos um problema maior, que é o Lula. E nisso aqui foi uma jogada sensacional. Nós vamos colocar o Ministério da Verdade em checkmate. checkmate, vamos ver o que vai acontecer. Vai abrir precedentes? Realmente vai fazer algo contra Lula? Se não fizer, não poderá fazer também contra os outros, senão será comprovado como perseguição. Mais munição para o impeachment, mais munição para acabar com isso. Porque o que a gente quer, eu e você conservadores, é que não exista esse tipo de coisa. Esse tipo de Ministério da Verdade, onde eles decidem o que é mentira ou o que é verdade, não deve existir. Nós deveríamos combater a desinformação com mais informação. Se uma pessoa está fazendo vídeos, mentindo, o que a gente quer, que mais pessoas como eu e você façam vídeo desmentindo, mostrando a verdade para essa pessoa. Mas como combater quando um governo incompetente do Lula, ele cria um órgão que se chama, na nossa visão, Ministério da Verdade? A única maneira de combater é exatamente usar essa arma contra eles mesmos. Porque aí será tanto tiro no pé que será óbvio, será claro, que eles não querem a verdade. O que eles querem é realmente perseguir os seus opositores. E isso comprovado, nós teremos munição para ou destruir isso, ou continuar de uma forma em que se bater num lado, terá de bater para o outro. Então isso aí é uma jogada sensacional. Parabéns ao Kim, que quando fizer coisas boas, vamos bater palma. Como eu falei para você até no outro vídeo, que realmente é uma sinuca de bico. Temos que entrar nessa visão. Nesse momento, todos nós vemos um inimigo muito maior, que é o inimigo hoje, que é o Lula, que está fazendo um desgoverno. 27 dias de desgoverno Lula, aonde só tem cagada o tempo todo. Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, e quando algo acontecer, nós estaremos aqui para te informar. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.